Com o Boeing da Gol no ano passado, faltaram a primeira audiência no processo aberto pela Justiça Federal em Sinop, Mato Grosso. Os advogados de Joseph Lepore e Jean-Paul Paladino voltaram a pedir que os dois sejam ouvidos nos Estados Unidos, o que já tinha sido negado pelo juiz. Os advogados de parentes das vítimas querem a decretação da prisão preventiva dos pilotos. A Justiça também negou esse pedido e informou que eles poderão ser julgados à revelia. O presidente...